Olá Pedro, o Pedro matou primeiro do que eu ó ó matador mesmo ó vamos ver o que vai ser aqui, eu acho que é um piau, ele falou que é piapara, mas não sei não vai tirando, põe o coração para lá, vira o coração para lá, vira não só vira ele Isso, vai mais um pouquinho que ele vai Isso, aí Agora você trabalha normal, isso Aí Tava na bolinha Ih, ia ter a para mesmo, rapaz Nossa, moleque Vai, vai, vai Põe a mão debaixo dela Ó, a mão debaixo dela Vai lá Vai, vai A mão debaixo dela Isso, põe a mão debaixo dela Aí, tranquilinho Ah, moleque Primeira piapara Aí, rapaz A primeira piapara do Pietro Segura ela aí, Pedro, vamos mostrar Nunca peguei a piapara Primeira piapara, vamos aí Aí Rapaz, olha a piapara mesmo Menino Que bonita, hein Ó Ah, rapaz Já é o frio Não tem o frio, né, vó? Ixi Não precisa chegar mais Peraí Não, põe no contrário, contrário Peraí que eu tiro Aqui, ó Ih, quebrou Pode deixar assim mesmo Segura ela aí Levanta ela aí para a filma Tá, coloca o botãozol depois Ê, moleque, hein Olha aí Piaparona, ó Primeiro piapara e pegou sozinho, ó Tá bom mesmo É isso aí, Pedro Muito bem Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Se inscreva no canal. 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 Mas hoje sei que este deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Se inscreva no canal.